Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma questão de matemática da Unifor, processo seletivo 2020.1 para Medicina. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um fabricante brasileiro de cosméticos produz sabonete líquido, dentre vários outros produtos, e disponibiliza no mercado brasileiro seu sabonete em embalagens de 250 ml e 750 ml. Após um estudo de mercado, a empresa decidiu entrar no mercado estadunidense. No entanto, a unidade de volume mais utilizada nos Estados Unidos é a onça fluida, FL-OZ. Sendo necessário, assim, adaptar suas embalagens. Por uma questão de economia, nas embalagens constará o volume do produto em mililitros e em FL-OZ. Portanto, sabendo que 1 litro corresponde a 33,814 FL-OZ, nas novas embalagens teremos respectivamente... Aí você tem os itens! Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga qual que é a quantidade em onças fluidas que corresponde a 250 ml e também a 750 ml. Qual foi a informação que ele deu que é relevante para que a gente possa determinar isso? O enunciado diz que 1 litro corresponde a 33,814 onças fluidas. Porém, 1 litro, a gente sabe, é o mesmo que 1.000 ml. Como a gente sabe que 1 litro corresponde a 33,814 onças, digamos assim, a gente pode escrever que 1.000 ml correspondem a 33,814 onças. O que a gente quer saber é quantas onças, digamos X, correspondem, por exemplo, a uma embalagem de 250 ml. É claro, essas grandezas são diretamente proporcionais e você pode resolver com uma simples regra de 3. Porém, você pode resolver bem mais rápido se você pensar assim, 250 ml é 1 quarto de 1.000. Então, 250 ml correspondem a quantas onças? Basta calcular 1 quarto de 33,814. Talvez você não saiba quanto que dá 1 quarto de 33,814. Porém, é fácil dizer que 1 quarto de 32 é igual a 8. Logo, 1 quarto de 33,814, isto é, 33,814 dividido por 4, vai ser um pouco maior do que 8. Então, a gente com isso já conclui que uma embalagem de 250 ml corresponde em onças a um pouco mais do que 8 onças. Sendo assim, o único item que apresenta isso é o item A. E a gente já pode marcar que o item A é o item correto. Professor, eu não entendi direito. Eu posso fazer resolvendo com a regra de 3? Você pode, sim. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Se você não entendeu o primeiro raciocínio, não tem problema. Talvez você estivesse esperando que eu multiplicasse em cruz e igualasse os resultados, não é verdade? Multiplicando em cruz, a gente pode escrever que 1.000 vezes x, isto é, 1.000x é igual a 250 vezes 33,814. Agora, para a gente determinar o valor de x, a gente pode dividir por 1.000 os dois membros da igualdade. Do lado esquerdo, ao dividir por 1.000, a gente fica apenas com x. Do lado direito, ao dividir por 1.000, a gente fica com 250 vezes 33,814 sobre 1.000. Se você realizar essa multiplicação aqui em cima, isto é, 250 vezes 33,814, vai demorar um pouquinho, mas você encontra 8.453,5. Para finalizar, ao dividir por 1.000, a gente desloca a vírgula 3 casas para a esquerda. Sendo assim, a gente encontra 8,4535. Esse é o valor que corresponde às onças fluídas, digamos assim. Mais uma vez, o item que mais se aproxima disso é o item A, que diz que uma embalagem de 250 ml corresponde a 8.45 onças fluídas. Só com isso já dá para marcar que o item certo é o item A. Mas vamos analisar o que acontece com uma embalagem de 750 ml. Isso é muito fácil, porque a gente acabou de ver que uma embalagem de 250 ml corresponde a aproximadamente 8,45 onças. E uma embalagem de 750 ml vai corresponder a quantas onças? Digamos, Y. Você pode simplesmente raciocinar assim, 750 é o triplo de 250. Então, neste caso aqui, Y é o triplo de 8,45. Mas é claro, se você quiser, você ainda pode multiplicar em cruz e igualar os resultados. Se você preferir fazer assim, você vai encontrar o seguinte. 250 vezes Y, é o mesmo que 250Y, é igual a 750 vezes 8,45. É claro, 8,45 não é exatamente o valor que a gente encontrou aqui. É apenas uma aproximação que a gente está usando. Para determinar o valor de Y aqui, a gente pode dividir os dois membros da equação por 250. Do lado esquerdo, a gente fica apenas com Y. Agora, do lado direito, a gente fica com 750 vezes 8,45, tudo isso sobre 250. Você pode até multiplicar aqui e depois dividir por 250, mas isso dá muito trabalho. É melhor simplificar antes. Para simplificar, perceba que 750 é o mesmo que 3 vezes 250. 750 dividido por 250 dá 3. Então, na prática, a gente multiplica 3 vezes 8,45. Fazendo essa multiplicação, você encontra 25,35. E a unidade, mais uma vez, é a tal da onça fluida. É claro que, tendo feito esse primeiro cálculo aqui, já dava para marcar o item correto. Mas eu decidi fazer esse segundo cálculo também, até como exercício. Com esse cálculo aqui, a gente pode confirmar que uma embalagem de 750 ml corresponde a aproximadamente 25,36 ou 35 ali, né? Onças fluidas. Então, é isso aí. Mais uma questão de regra de 3 simples no vestibular para a medicina da Unifor. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa outra questão, também do vestibular para a medicina da Unifor. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares comigo, o professor Demóclis Rocha, aqui em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. Essas aulas também podem ocorrer via Skype. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri